Fala galera! Olha o Wyva que eu trouxe para vocês, uma raridade, difícil de encontrar no mercado. Tanto que eu comprei esse aparelho em Porto Alegre e o antigo dono não possuía as caixas originais mais, então acabei ligando as caixas do meu Wyva R90 nele, fechou a impedância certinha, 6 ohms, e as caixas de Sohounds também. Faltou só uma central aqui para completar a qualidade. Eu conectei ele aqui ao meu MD, meu xodó da Sony, o S38. Então é um casamento de qualidade das duas marcas para fazer esse vídeo para vocês aí. Eu vou mostrar um pouquinho das funções dele aqui, na parte frontal do aparelho. Importante ressaltar também que ele tem o sistema de tecnologia, você aumenta o volume no controle e ele vai girando o que o nó de volume na central. Bem interessante, tinha bastante na época, alguns aparelhos mais sofisticados aí, tinha essa tecnologia, Gradiente, Philips, Ivan. Então vou mostrar aqui as principais características dele, que é um aparelho com carrossel para 3 CDs, AM e FM, tape, duas saídas auxiliares atrás. Então é um aparelho bem completinho da época, e bonito né pessoal. Modulado, duas partes. Vou mostrar aqui uma função principal da Aiva, que é o T-Bass. São quatro níveis aí. Eu deixo sempre no nível 2, porque se eu deixo no nível 4, boto na metade do ganho, ele já força minhas caixas do R90. Tem um amplificadorzinho bem forte esse aparelho. Tem o BBE, que é um sistema que amplifica aí os médios da Aiva. Tem quatro níveis também. E muito legal que uma coisa que poucos aparelhos possuem é o sistema de balance próprio no aparelho. Então você pode dividir, que é o lado L ou o lado R. Olha só. Só o lado de cá, ou só o lado de lá. Então, bem interessante esse esqueminha aí. É um aparelho que veio da Malásia, ele é importado. Então tem a questão que ele funciona somente a 110 volts. Sem a 110 volts. Como aqui na minha cidade é 220 volts, eu tive que ligar ele numa fonte, no estabilizador. Ele possui um consumo de 140 watts, amplificador. Sistema karaokê, né? Então alguma parte da equalização dele aqui. A parte mais simples, né? Rock, pop, jazz. E o sistema ambiente. Disco, live. Ele espalha bastante nas Car Surround. E Surround Off. Sempre costumo deixar no disco. Ele espalha um pouquinho mais nas Car Surround também. E o sistema ProLogic, né pessoal? Sistema aí que faz toda a diferença no aparelho. Em cinco canais aí. Três canais. Desligado. Bom, vou mostrar então um pouquinho da parte traseira dele, do painel traseiro. Algumas das saídas que ele possui. Um aparelho bem completinho atrás. Possui as saídas para as caixas principais. As antenas. O flat que liga um módulo no outro. Aqui as saídas para as caixas Surround e central. Caso falta uma central aqui. E aqui as saídas auxiliares e entradas, né pessoal? Olha o nível de regulagem de saída, de ganho. Que legal isso. Poucos aparelhos aí possuem isso. Tem saída, entrada óptica. Saída óptica. Muito legal. Isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Qualquer dúvida aí, deixe seu comentário aí. Valeu? Forte abraço ó.